olá pessoal do youtube estamos aqui para fazer mais um vídeo agora é com plantas ornamentais né esse aqui são umas roseira que esses aqui já estão enxertadas né tem essa rosa branca aqui que essa aqui eu não vou fazer mas vou fazer aqui para vocês verem que esses aqui são de uma só um só enxerto dá para você observar aqui ó que esse aqui foi feito enxerto um enxerto só né que aqui tá o cavalinho foi cortado aqui e aqui foi feito enxerto aqui também tem um outro enxerto né e aqui cada muda dessa aqui tem um enxerto assim na em cada parte um só enxerto né mas agora o interessante que vamos fazer agora é quatro tipos de rosas em um só porque aqui vai dar uma cor só né em cada enxerto desse aqui vai dar uma cor só como vocês estão vendo essa branquinha aqui né mas eu vou colocar nesse aqui que já fiz três aqui ó três enxerto vão colocar o quarto aqui assim né nessa parte que uma rosa é essa aqui ó que ela é uma vermelha outra rosa é essa aqui ó né essa aqui é uma amarela essas três aqui estão feitas aqui né e vamos tá fazendo agora essa aqui ó que a rosinha é um pouco meia laranjada meia rosa e meia meia branca né então colocar esses quatro tipos de enxerto aqui só que aqui já tá feito três a um dois três vamos fazer o outro aqui ó nessa parte aqui então vou tá tirando essa aqui que essas três daí já tá feito aqui vou tá tirando essa aqui para vocês fazer esse enxerto igual você escolhe um galho assim bonito e você faz nesse modo ou você arranca essa parte aqui aqui tá cabeça para baixo eu cortar aqui um pedaço aqui para ficar melhor aqui para vocês verem ó vocês arranca uma uma folha dessa ó e a parte do enxerto você faz o seguinte você vem aqui faz desse modo ó dá um talzinho aqui outro aqui em cima né e você vem com a faca amoladinha e vem passando aqui aí arrancando esse aqui ó essa borbulha aqui ó é tipo de laranja é quase igual laranja né como desse aqui já já eu já fiz já aqui ó essa aqui eu já fiz que a amarela né vamos para fazer nessa outra aqui ó esse desse desse dessa mesma forma dessa mesma forma tá fazendo aqui ó esse aqui como eu já falei que já tinha uma cadência vamos fazer então essa borbulha aí eu joguei ela fora mas vou tirar dessa aqui que essa aqui não fiz ainda né mesma coisinha mostrei para vocês ver e agora vamos estar colocando ele abrindo do mesmo jeito que você arrancou um quadradinho aqui ó que você arrancou o enxerto tá vendo que você retirou o enxerto aqui né esse pedacinho você faz do mesmo jeitinho aqui ó que é no cavalo você dá um talzinho que esses três aqui foi a mesma forma não tá aí aqui outro aqui você mede o tamanho certinho para ficar melhor médio tamanho já marquei aqui olha é fácil fácil você fazer aí que vai dar nesse cavalo aqui vai dar quatro tipos de enxerto quatro tipos de de cores diferentes de de rosa de um pé só né é igual a laranja que eu fiz aí que vocês viram no nosso vídeo tem vários tipos o contrário né aqui pra cima essa parte que dá assim então é a mesma forma da laranja laranja vocês não viu aí três tipos de laranja em um só tem de sete tipos de laranja em um só pé em um só cavalo a gente faz mesma forma você faz aqui aí você aperta bem apertadinho aqui ó essa gema da rosa que nós tiramos que essa aqui é essa aqui ó essa última que é só olha que linda né é a linda rosa né tem essa outra amarela aqui que vocês viram né tem essa outra aqui e tem essa aqui também olha que linda ó essa aqui é a vermelhinha né aí você aperta bem apertadinho aqui ó aperta e essa outra parte grossa aqui ó você deixa ela assim larga e passa por cima da gema para não desidratar ela ó passa por cima né duas vezes e depois termina de amarrar aqui na lateral assim ó dá um nozinho esse saquinho ele ele cola ele é muito bom você nem quase dá um nó mas aí ó pronto aqui ficou uma cor vai sair um galho aqui vai sair um tipo de rosa uma cor essa outra aqui vai sair outra cor essa aqui outra cor e essa aqui outra cor quatro tipos de rosas em um só cavalo e depois vocês não deixa molhar de forma alguma não deve molhar essa parte aqui ó não deve molhar de forma alguma aí o que vocês tem que fazer se vocês querem colocar um saquinho de chupa chupa din din depende do local que chama esses nomes né tem uns que é din din outros é chupa chupa outros é refresco aqueles que que é um saquinho fininho você encaixa aqui para não deixar molhar e dá um nó aqui e deixa aí a não ser que você não fizer isso que não deve molhar de forma alguma aqui ó depois de três dias você pode molhar a vontade não tem perigo depois de três dias você pode molhar a vontade qualquer lugar aqui ele já já não já não danifica mais a gema e você tem que deixar ele aonde na sombra não você tem que deixar no local aberto no local no sol igual você não pode deixar aqui igual que meter sombra aqui não você deve deixar ele na onde nasce no sol e deixa essa planta no sol iluminado com o sol porque ela tem que ficar com bastante solorado aqui que ficam na época quente para você fazer a roseira se você não colocar no sol ela não vai pegar né então depois de dez a quinze dias dez a quinze dias você pode tirar esse saquinho que já vai estar colado já vai começar a brotar ele vai estufar e vai começar a brotar em cada enxerto que você fez então pessoal vocês que que querem fazer esse tipo de de planta ornamental que é quatro tipos de rosa em um só cavalo tá aí a forma mais fácil e prático de fazer quem gostou e dá um joinha se inscreva no canal que vão estar postando vários vídeos para vocês que curtem nosso canal cada dia mais